Oi gente, a receita de hoje vamos fazer uma batata estilo vulcão que dá para servir de acompanhamento para diversos pratos eu escolhi essa receita para acompanhar um peixe que estamos fazendo hoje para o almoço vamos precisar de 3 batatas médias vamos cortá-las em rodelas não muito finas mais ou menos meio centímetro eu utilizei 3 colheres de sopa de margarina 2 dentes de alho amassado também usei um pouquinho de chimichum 2 raminhos pequenos de alecrim que dá um toque especial mas se você não tiver, não precisa colocar e um pouquinho de tempero baiano que eu gosto muito 1 colher rasa de sal mas esses temperos são a gosto vocês podem usar os temperos de sua preferência deixe em fogo baixo até derreter a margarina e fritar um pouquinho o alho e para incorporar o saborzinho do alecrim vocês vão ver que dá um toque todo especial no sabor em um refratário, regue com o tempero todas as batatas misture para que incorpore bem agora vamos montar nosso prato essa receita pode servir de acompanhamento para qualquer prato e fica um sabor espetacular podem fazer que eu tenho certeza que todos vão adorar esse prato pode servir de acompanhamento para qualquer outro prato quero aproveitar e mandar um super beijo um super beijo para a Alexandra Machado de Santa Isabel no Pará ela sempre participa comentando, curtindo e compartilhando nossas receitas um super beijo Alexandra isso nos deixa muito feliz façam também como ela e deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando eu quero te cumprimentar também agora cubra com papel alumínio e é só colocar para assar em forno pré-aquecido por 20 minutos retire o papel alumínio eu salpiquei queijo parmesão e mussarela para dar aquele toque especial decorei com tomatinho cereja que deixa o prato mais bonito e consequentemente muito mais gostoso conte aqui nos comentários o que você acrescentaria nessa receitinha para ela ficar ainda mais especial olha isso gente essa foi nossa receitinha de hoje que Deus abençoe vocês abençoe a família de vocês um super beijo e até a próxima receita tchau tchau